O Ministério Público e a Polícia Civil investigam o caso de um cachorro mutilado em São Borja, na fronteira oeste. O animal de rua, conhecido pelo nome de Bolachinha, entrou no pátio de uma casa, o que teria desagradado um morador que castrou o cachorro. Encontrado sangrando, foi levado para o socorro, mas acabou sendo sacrificado por causa da gravidade dos ferimentos. O fato, tornado público pelas redes sociais, teve grande repercussão em São Borja e causou comoção social. Cerca de 700 pessoas, algumas com seus cãezinhos de estimação, participaram neste domingo de uma manifestação em defesa dos direitos dos animais e denunciando a morte cruel do cachorro Bolachinha.